Bom dia pessoal! Na aula de hoje nós vamos estudar matrizes. Matrizes são estruturas equivalentes aos vetores que a gente viu nas aulas anteriores, porém elas são multidimensionais. Então enquanto o vetor tem um único índice que acessa a célula daquele vetor, a posição daquele vetor, na matriz a gente tem mais de um índice que acessa a posição em cada uma das dimensões daquela matriz. Uma outra forma de pensar na matriz é que a matriz é um vetor onde cada célula do vetor é um outro vetor. Então o primeiro índice acessa a célula que tem um vetor e no segundo índice eu acesso uma célula dentro do vetor que estava na primeira célula. Então eu posso ter isso recursivamente, eu posso ter um vetor que dentro de uma célula tem um outro vetor que dentro de uma célula tem um outro vetor. Então eu estou com uma matriz tridimensional. A matriz é importante na matemática, vocês já estudaram isso, e a matriz também é importante para correlacionar informações. Então vamos olhar para um exemplo concreto. Aqui eu tenho um vetor notas que representa as notas de um aluno. Eu estou assumindo que esse aluno é avaliado com cinco avaliações, então ele tem desde a nota na posição 0 até a nota na posição 4. Só que se eu tiver mais de um aluno na turma e eu não tivesse o conceito de matriz, eu ia me ver obrigado a criar diversas variáveis. Por exemplo, se eu tenho 50 alunos, eu ia ter que ter 50 variáveis, a nota do aluno 1, a nota do aluno 2, as notas do aluno 3 e assim por diante. Obviamente não é desejável que quando o dado aumenta, o programa aumente. O programa deveria continuar o mesmo, mesmo com o crescimento do dado, o número de alunos aumentar. Então, no contexto de matrizes, o que eu posso fazer? Eu posso criar um vetor de notas que, na verdade, em cada posição desse vetor, eu tenho um outro vetor. Então, aqui nesse nosso exemplo, eu tenho um vetor notas que ele tem três vetores, ele tem três posições. Na posição 0 dele eu tenho um vetor, na posição 1 dele eu tenho um outro vetor e na posição 2 dele eu tenho um outro vetor. O que esse vetor de notas está representando pra gente? Ele está representando os alunos da disciplina. Então, nesse nosso contexto aqui, eu tenho três alunos numa disciplina. E pra cada aluno eu tenho as notas daquele aluno. Então, nesse vetor de notas, se eu olho a posição 0 dele, são as notas do aluno 0. Se eu olho a posição 1 dele, são as notas do aluno 1 e assim por diante. Na verdade, se eu quiser enxergar de uma forma mais precisa como que isso é guardado em memória, na verdade, as notas estão em sequência lá em memória, em posições de memória e eu consigo acessar esse vetor e a partir desse vetor eu consigo acessar uma posição dentro do vetor. Então, eu poderia imaginar que a minha memória está estruturada mais ou menos assim, com essas notas em sequência, mas existe uma lógica onde eu sei exatamente o significado de cada uma dessas notas em função dos dois índices que eu tenho naquele meu vetor. Bom, então, como é que eu manipulo essa informação? Se eu tenho um vetor notas que ele tem dois índices, primeiro eu tenho que estabelecer a convenção desde o início. Meu primeiro índice está representando o aluno. Meu segundo índice está representando a nota daquele aluno. Então, na hora que eu dou um print em notas na posição zero, um, esse primeiro índice vai ser usado para indexar a linha da minha matriz. Então, eu cheguei nesse vetor aqui ao escolher notas na posição zero e dentro desse vetor eu estou pedindo a nota na posição 1. Então, ele vai pegar essa célula aqui, ele travou o zero, travou o 1, chegou nessa célula. Então, esse print vai escrever 4,5 na tela. Já o print de baixo, notas na posição 2,4. Primeiro eu estou indexando o aluno, é o aluno 2, depois eu estou indexando a nota 4 desse aluno 2, que é a 9,3, isso que vai sair na tela. Bom, então vamos olhar aqui mais um exemplo. Eu vou botar vários exemplos para vocês fixarem esse conceito, mas, de novo, o conceito é simples. Enxerguem uma matriz como um vetor que tem vetores dentro dele. Então, o primeiro índice está acessando o vetor principal. O segundo índice, eu já escolhi um vetor que está numa célula. Então, eu vou acessar a posição nessa célula. Se tiver um terceiro índice, eu estou acessando a posição dentro da célula, da outra célula que eu já tinha acessado. E assim, recursivamente. Bom, aqui eu criei um vetor notas. Esse vetor notas tem três elementos. Só que o primeiro elemento é um vetor. O segundo elemento é um outro vetor. O terceiro elemento é um outro vetor. Então, você vê até pelos colchetes aqui, tem dois abicolchetes. Isso é um indicativo claro de que eu estou trabalhando com uma matriz. É um vetor que dentro dele tem um outro vetor. Aqui eu inicializei contador e soma com zero. Ambos são zero. Isso aqui é permitido no Python. Aqui eu estou dando um loop na variável i no range de len de notas. Percebam que essa variável notas só tem três posições. Então, esse len de notas está retornando três. O i vai variar de zero para um para dois. Depois, eu estou dando um outro loop em j no range de len de notas na posição i. Na hora que eu falo notas na posição i, quando eu entrei aqui pela primeira vez, i vale zero. Então, notas na posição i tem cinco elementos. Notas na posição zero, é o primeiro aqui, tem cinco elementos. Na verdade, independente do valor de i, eu sempre tenho cinco elementos. Isso não é obrigatório. O Python permite você ter uma lista que dentro dela tem listas de tamanhos diferentes. Por isso, eu estou usando len de notas ao invés de fixar o valor aqui. Mas, no nosso exemplo, eu sei que todas as linhas têm o mesmo tamanho. Então, isso aqui sempre vai variar de cinco. Então, o primeiro range tem três elementos. O segundo range tem cinco elementos. Eu estou falando que soma mais igual notas i, j. Basicamente, eu estou percorrendo todas as células com esse código. O i começa valendo zero, ele está nesse primeiro elemento. O j varia de zero a quatro. Então, ele vai visitar a primeira posição, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Aí, o i é incrementado para um, ele vem para o segundo elemento. O j vai de zero a quatro, ele visita a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. E assim vai até eu chegar no final do vetor. Então, dentro desses dois loops, eu estou acessando a posição i, j. Que é o elemento que está em análise nesse momento. E eu estou acumulando ele nessa minha variável soma. E, ao mesmo tempo, eu estou acumulando um no contador. Na hora que eu termino esses dois loops, minha soma tem a soma de todos os elementos. E aqui, essa média, eu estou assumindo que todos os elementos têm o mesmo peso, peso um. Então, eu tenho a soma de todas as notas, que são os elementos granulares desse meu vetor. E eu tenho a contagem do total de elementos. Eu sei que eu tenho três elementos no vetor principal. E cada vetor secundário tem cinco. Três vezes cinco, quinze. Eu sei que isso aqui vai dar quinze. Mas eu estou deixando o computador contar. Depois, eu divido a soma pelo contador. E eu imprimo essa média, que é a média final desse meu vetor. Bom, aqui tem um outro exemplo. Se eu quiser preencher uma matriz por leitura. Como é que eu faço isso? Já aqui, eu criei a minha matriz vazia. É que eu sei que ela vai ter um determinado tamanho. Mas eu estou fazendo um código independente disso. Se amanhã eu quiser trocar esses índices, meu código vai escalar para o novo tamanho. Então, eu estou dando um loop em i com range de três. O i vai valer zero, um, dois. Estou criando um vetor vazio, que representa essa linha que eu estou querendo botar na posição i. Estou dando um loop do j com range de cinco. Vai de zero a quatro. Estou preparando uma mensagem aqui, que é nota j mais um do aluno em mais um. Esse mais um que eu ponho é só para ficar com as semantes um pouco mais fáceis de entender. Falar de nota zero e aluno zero é esquisito, né? Então, eu vou falar qual é a nota um do aluno um, nota dois do aluno um, até a nota cinco do aluno um. Aí, eu passo para a nota um do aluno dois. Mas, no final das contas, eu estou guardando na primeira posição do vetor, que é a posição zero. Então, aqui tem a mensagem, preparei a mensagem que eu quero botar na tela. Aí, eu dou um input passando essa mensagem, o usuário vai digitar uma nota. Eu converto para float, né? Tudo que o usuário digita é string, eu converto para float. E já dou um append em linha. Linha é essa minha variável que está vazia. Nota que eu vou passar cinco vezes aqui, eu vou dar cinco append em linha. Na hora que eu terminar esse for, a minha linha tem as cinco notas que eu queria. Aí, eu dou um append de linha para dentro de notas. Lembra que o meu vetor notas, cada elemento dele é um vetor, né? Então, eu estou construindo esse vetor interno com cinco notas. E aí, eu estou dando um append desse vetor interno para o vetor externo. Ele vai receber... Nota que isso aqui passa três vezes, né? O meu range é três. Então, esse append de baixo vai acontecer três vezes. Ele vai receber três vetores. Quando eu terminar de fazer isso, eu conseguir construir uma matriz igual àquela que a gente estava olhando anteriormente. onde eu tenho três linhas e eu tenho cinco colunas. Aqui tem um outro exemplo. Ao invés de eu fixar aquele três e aquele cinco aqui, eu estou deixando aberto, né? Então, eu peço para o usuário me informar qual é a dimensão N e qual é a dimensão M dessa minha matriz N por M. Essa minha matriz tem duas dimensões e eu quero saber o tamanho dessas dimensões. Então, a matriz, eu inicializo ela vazia. Aqui, eu estou dando um loop na dimensão N. Então, se o cara digitou aqui 50, eu vou dar um loop em 50 porque eu quero criar 50 linhas. E agora eu dou um loop na dimensão M para cada linha que eu vou criar das 50. Vamos supor que o cara digitou 100. Eu quero criar 100 colunas. Então, aqui eu vou dar um loop em M e vou dar um append zero. Eu estou querendo inicializar essa matriz com zeros. Eu poderia interagir com o usuário aqui. Eu poderia perguntar para ele qual o valor que ele quer colocar, pegar a resposta dele e dar o append desse valor. Está correto também se esse for o objetivo do programa. No meu caso aqui, o enunciado me pede para inicializar com zeros. Então, eu coloquei o zero. Quando esse for aqui terminar, eu criei um vetor, assumindo que o usuário digitou 100 no M, eu criei um vetor de 100 posições de 0 a 99, tudo com 0. E aí, eu dou um append desse vetor para dentro da matriz. Quando esse loop de fora terminar, ele passou de 0 a 49, assumindo que o usuário digitou 50, então ele colocou 50 linhas de 100 posições dentro da matriz. Quando terminar e der um print, eu vou ter uma matriz de 50 por 100 com zeros em todas as posições. Dá para simplificar o código, né? Se a gente pegar o que a gente estudou anteriormente, que continua válido, aqui continua igual. Eu estou lendo as dimensões, o valor de M e de N. Estou criando a matriz vazia. Estou dando um loop nas N posições, né? Imaginando que a pessoa digitou 50, eu estou passando 50 vezes. E para cada vez que eu passo, eu estou dando um append de 0 vezes M. Lembram dessa anotação? A multiplicação de um vetor por um inteiro, o que ela faz é replicar em M vezes, concatenar em M vezes esse vetor. Então, isso aqui vai criar um vetor, se o M for 100, vai criar um vetor de 100 posições. E eu estou dando um append desse vetor 50 vezes, eu estou construindo uma matriz de 50 por 100. Ou de N por M, dependendo do que o usuário digitou. Só que aquele print, se vocês pegarem aquele código anterior e botarem no Python e rodarem, naquele print vai colocar um vetor seguido do outro, separado por vírgula, num visual que é meio difícil de enxergar que aquilo é uma matriz. Então, o que vocês podem fazer se vocês quiserem ver a matriz como uma matriz, de fato, da forma que a gente está mais habituado? Vocês podem fazer esse código aqui embaixo. Vocês dão um loop no range das linhas. O range de M aqui poderia ser range de LEN de matriz, funcionaria também. E aí, vocês, para cada passada do loop, vocês dão um print na matriz na posição I. Essa matriz na posição I é um vetor. Então, como vocês estão dando prints em cada passada, ele vai botar o primeiro vetor, vai pular a linha, vai botar o segundo vetor, vai pular a linha, vai botar o terceiro vetor, e assim por diante, até chegar no último vetor. Visualmente, vocês vão enxergar a matriz da forma que a gente está mais habituado a enxergar uma matriz. Bom, então vamos agora fazer um programinha que manipula um pouco mais essa matriz. Eu quero fazer um programinha que conte para uma dada matriz que foi informada pelo usuário a quantidade de números pares que tem nessa matriz. Então, vamos olhar como é que ficaria esse código. Aqui eu fiz algumas coisas diferentes para lembrar vocês de conceitos que a gente já viu na matéria. Então, aqui inicializei a matriz vazia. Estou dando um loop, a matriz que eu tinha botado no enunciado é 3x3, então estou dando um loop no range de 3, que vai de 0 a 2. Estou criando uma linha vazia. Estou dando um loop no j, que também é range de 3, porque a matriz é 3x3, que vai de 0 a 2. Estou preparando aqui a mensagem. Nota, gente, essa mensagem eu estou fazendo em uma variável e depois usando embaixo para ficar legal no slide. Senão eu ia estourar a linha, mas vocês podem fazer em uma linha só, vocês não precisam separar. Então, aqui eu estou usando uma fString, onde eu posso botar abre chaves e botar variáveis, né? Fica mais fácil de escrever a string. Então, aqui eu estou pedindo o número da célula ij, né? Estou botando isso na tela, a pessoa está digitando o número, eu estou convertendo para inteiro e estou fazendo um append na linha. Então, aqui eu estou construindo minha linha de 3 posições. Quando isso aqui termina, a linha está pronta, eu dou um append nessa linha para dentro da matriz. Vou fazer isso 3 vezes, né? Então, eu estou colocando as 3 linhas dentro da matriz. Quando eu terminei aqui, terminei a leitura, a matriz está lida. Agora eu vou contar os pares. Eu estou assumindo que pares começa com 0. Olha que interessante essa anotação. A gente já usou essa anotação antes, né? Se eu quero dar um loop num vetor e eu não quero escrever, eu quero só ler, eu posso usar o que a gente chama de for each. Eu falo for, eu ponho o nome do elemento em vetor. E o Python automaticamente vai percorrer todos os elementos do vetor colocando nessa variável e deixando eu processar aqui dentro. Então, for linha em matriz, esse for vai passar 3 vezes e cada passada o elemento que está dentro da matriz vai ser atribuído a essa variável linha. Esse elemento é um vetor, né? Porque essa matriz, essa variável matriz, ela tem um vetor de vetores. Então, para a primeira linha que eu digitei antes aqui em cima, ele vai entrar. E aqui eu faço a mesma estrutura, for é em linha. Quer dizer, eu estou querendo pegar o elemento dessa linha, que também tem 3 posições. Então, esse for de dentro vai passar da posição 0 para 1 para 2, sempre pegando o elemento. Eu não estou trabalhando com índice. Isso é importante vocês terem em mente. Quando eu crio com o range, eu estou gerando números. E esses números vão ser usados como índice para acessar uma posição daquele vetor, daquela matriz. Quando eu uso essa anotação aqui sem o range, o Python está pegando o próprio elemento e já colocando nessa variável. Então, nesse for de fora, ele está pegando cada uma das 3 linhas e botando nessa variável linha. Nesse for de dentro, ele está pegando cada posição específica da linha, pegando o elemento que está ali e botando na minha variável e. E aqui embaixo eu vejo, se o e dividido por 2 tem resto 0, então eu acumulo 1 em pares. Então, com esse código aqui, que é mais simples, eu estou percorrendo minha matriz, que eu não consigo escrever, porque eu não tenho índice. Mas eu estou pegando os elementos diretamente, percorrendo a matriz e somando os pares. Aqui no final, eu imprimi a matriz para a gente poder conferir se a resposta está certa. E falei que a matriz contém tantos números pares. Aqui esse pares está entre chaves, isso é uma fString, ele vai substituir pelo valor dessa variável pares que eu estou acumulando aqui, que foi criada aqui e que eu estou acumulando aqui em cima. Bom, vamos fazer mais um programinha. E aqui é um outro conceito que eu queria mostrar para vocês. Tem algumas linguagens de programação que o vetor, a matriz, ela só pode ter um tipo. Então, a gente fala que é uma estrutura homogênea. Todas as células são do mesmo tipo. No Python, isso não é verdade. Eu posso ter numa célula uma String, numa outra célula um inteiro e assim por diante. Uma outra célula um vetor, né? Então, o Python deixa muito livre isso. Aqui eu queria mostrar para vocês um programa que armazena o nome e a idade de 10 pessoas em uma matriz. Então, eu vou ter uma matriz onde a primeira coluna tem os nomes, por exemplo, e a segunda coluna tem a idade daquela pessoa. Nota que, na verdade, a estrutura, essa matriz principal, o que ela tem dentro dela mesmo são vetores. E cada vetor tem, numa posição, um String e na outra posição, um inteiro. Então, eu estou misturando, né? Essa matriz tem três tipos. Ela tem vetores e dentro dos vetores tem String inteiros. Então, vamos olhar para esse código. Primeiro, a gente está declarando a matriz vazia, né? Aí, a gente está percorrendo essa matriz para preencher a matriz. Então, eu estou dando um looping range 10, de 0 a 9. Estou pedindo para o usuário digital o nome da pessoa na posição I mais 1, só para gerar aquele efeito. Ao invés de perguntar o nome da pessoa 0 até o nome da pessoa 9, eu vou pedir o nome da pessoa 1 até o nome da pessoa 10. Acho que fica mais fácil para um ser humano entender, né? Mas, eu estou guardando internamente na posição 0 até 9. Aí, logo em seguida, eu peço para a pessoa digitar a idade de nome. Nome é a variável que eu acabei de ler. Então, se o cara escrever o João, na linha de baixo, eu vou perguntar a idade de João. E a pessoa digita a idade. Eu estou, então, com a variável que eu converti para inteiro, né? Na idade. Então, eu estou com a variável nome, que é um string, e idade, que é um número inteiro. Aí, aqui, eu estou dando pessoas, ponto append, abre colchete, nome e virgulidade. Olha que interessante. Eu estou dando um append de uma vez só, né? Eu não estou criando a variável. Nos exemplos anteriores, eu criava a variável linha, punha tudo lá aos poucos, e depois eu dava um append de linha. Sou obrigado a fazer isso. Se eu tenho duas variáveis nome e idade, e eu quero criar um vetor que a primeira posição é nome, e a segunda é idade, eu posso abrir colchete, põe o nome e virgulidade. Estou criando um vetor de duas posições, e já estou dando o append desse vetor em pessoas. Outra coisa que talvez seja óbvia, deveria ser óbvia para vocês, nos exemplos anteriores, eu chamava a variável de matriz. Aqui, eu quis chamar de pessoa. Eu posso usar o nome que eu quiser. Eu não sou obrigado a chamar a variável de matriz, né? Então, essa variável pessoas, ela é uma matriz. Por que ela é uma matriz? Porque eu estou fazendo append de vetores dentro dela, né? Cada posição tem um vetor de duas posições, e ela tem dez posições. Então, na verdade, ela é uma matriz de dez por dois. Dez linhas com duas colunas. Depois que eu passei por isso aqui, eu construí a matriz. O que eu vou fazer? Vou procurar a pessoa mais nova. Nesse nosso código, eu estou assumindo que, se eu não tenho nenhuma informação ainda, que a pessoa mais nova é a primeira, que é a que está na posição zero. Aqui, eu estou dando um loop no range de len de pessoas. Então, eu estou percorrendo o meu vetor de pessoas inteiro, da posição zero até a nove, já que ele tem dez posições. E, para cada posição, eu estou verificando. Se a pessoa, na posição i, que é a posição que eu estou visitando nesse momento, dentro desse vetor da pessoa na posição i, eu estou passando um um. O que significa esse um? Esse um é a segunda posição do vetor que está na posição i. O vetor que está na posição i, ele tem nome e idade. Então, eu estou querendo pegar a idade da pessoa i. Então, isso é importante vocês enxergarem. O primeiro índice acessa a pessoa. O segundo índice acessa ou o nome ou a idade. Se eu passar zero aqui, eu estou acessando o nome. Se eu passar um, eu estou acessando a idade. Então, na verdade, pessoas i1, eu estou pegando a pessoa na posição i e estou pegando o nome, desculpa, a idade dessa pessoa. E aí, eu estou verificando. Se a idade da pessoa na posição i for menor do que a idade da pessoa na posição menor, minha posição menor começa em zero. E aqui, eu estou varrendo o i de zero até nove. Para cada um, eu vejo se ele tem uma idade menor do que a menor idade que eu tenho até esse momento. Se tiver, o meu menor passa a ser o i. Então, vamos imaginar que eu comecei achando que o primeiro era o menor. Quando eu cheguei no i valendo 4, eu percebi que ele é mais novo do que o elemento que está na primeira posição, que é a posição zero. Se isso acontecer, minha variável menor vai receber o valor 4, que é o valor de i. Então, na hora que esse loop terminar, eu sei que a minha variável menor está com um índice da pessoa que tem a menor idade no vetor. Aqui, eu estou imprimindo o vetor completo, só para a gente poder conferir a resposta. E aqui embaixo, eu estou dando a resposta. A pessoa mais nova é pessoas na posição menor, zero. Por que zero? Porque eu quero acessar o nome agora. Eu quero mostrar o nome na tela. Mas nome de qual pessoa? Do índice menor. Que esse meu código aqui em cima foi capaz de botar nessa variável menor o índice da pessoa que tem a menor idade. Então, eu consigo saber quem é que tem a menor idade, pessoas menor, e quando eu passo zero, eu estou acessando o nome dessa pessoa. Porque lembra que cada pessoa é um vetor que na primeira posição tem o nome e na segunda posição tem a idade. Até agora, eu falei de matriz de duas dimensões. E faz algum sentido isso, porque elas são mais fáceis de serem entendidas. Visualmente, a gente desenha com mais facilidade. Até três dimensões, a gente consegue desenhar. Mas que isso, começa a ficar muito difícil para a gente visualizar. Mas não é que seja... não faça sentido. Faz todo sentido você ter matrizes de mais dimensões. Mas elas só são mais difíceis de serem visualizadas. Se eu tenho uma matriz de N dimensões, o único efeito é que eu vou ter N colchetes. Um colchete para cada dimensão que eu estou querendo indexar. Então, a gente viu que matriz de uma dimensão, na verdade, não é uma matriz, é um vetor. Matriz de duas dimensões é o que a gente viu até agora. Vamos olhar um exemplo de matriz de três dimensões, para a gente perceber como é que isso escalaria. Então, a gente estava trabalhando até agora com uma matriz, onde eu tenho três alunos e cada aluno tem cinco notas. Vamos imaginar que agora eu quero ter duas turmas. Eu estou dando uma turma de PROG e estou dando uma outra turma de uma outra matéria. Então, estou simplificando o problema, porque eu estou assumindo que as duas turmas têm três alunos e que têm cinco notas. Mas, basicamente, eu coloquei mais uma dimensão. Eu botei a dimensão turma. Para eu acessar uma célula aqui, eu vou ter que conseguir fechar um índice na dimensão turma, na dimensão aluno e na dimensão nota. Então, por exemplo, aqui tem a matriz notas tridimensional. Como é que você quer ter tridimensional? Tem três colchetes aqui no início. A primeira dimensão é a turma, a segunda dimensão é o aluno, e a terceira dimensão é a nota específica daquele aluno. Então, para eu manipular esse vetor, a primeira coisa que eu tenho que saber é qual turma que eu estou querendo acessar. Se eu passar zero para a turma, para o primeiro índice, eu estou pegando essa primeira turma aqui de cima, com três alunos e cinco notas em cada aluno. Se eu passar um, eu estou pegando essa turma aqui de baixo, com também três alunos e cinco notas em cada aluno. No momento que eu já defini qual é a turma que eu vou acessar, se é a turma zero, se eu quiser pegar o aluno um da turma zero, para esse segundo índice, eu vou ter que passar o valor um. Na hora que eu passo o valor um, eu estou fechando nesse vetor aqui, que tem cinco notas referentes ao aluno um. Por que aluno um? Porque a turma zero é essa primeira turma aqui de cima, que está dentro desse colchete aqui, primeiro colchete, e o aluno um é o segundo aluno, começa em zero sempre, é o segundo aluno dessa turma. Então, vamos assumir que eu estou querendo acessar a turma zero, aluno um e a primeira nota desse aluno. Como é que eu faço isso? Eu estou dando um print aqui de notas na posição zero. Na hora que eu fechei esse índice, eu estou acessando o primeiro vetor, que é esse aqui. Na hora que eu fechei o segundo índice, eu estou acessando o segundo vetor dentro do primeiro vetor, que é esse aqui. E na hora que eu fechei o terceiro índice, eu estou acessando o primeiro elemento dentro desse vetor que eu já tinha fechado, que é o 2.1. Então, na hora que eu passo essa informação, se eu olhar aqui, a turma zero é essa primeira lâmina, a aluno um é essa segunda linha, e nota zero é o 2.1 que está aqui nessa posição. Então, é só você respeitar a sua convenção. Você convencionou que o primeiro índice é das turmas, o segundo índice é dos alunos, o terceiro índice é das notas daquele aluno. Então, na hora que você convencionou isso, basta você usar o índice que você acessa a posição que você deseja. Bom, então, agora tem diversos exercícios para vocês fazerem, né? Como eu reforço sempre, é importante vocês fazerem o exercício, e se tiverem dúvida, procurar a monitoria, ou postá-la na plataforma, seja da nossa turma, seja da monitoria, para tirar essas dúvidas, ou então levar para mim na quinta-feira, na quinta-feira a gente sempre tem reunião, para vocês mostrarem o exercício que vocês fizeram. Então, vamos lá. Primeiro exercício. Faça um programa que lê uma matriz 3 por 3 e multiplique os elementos da diagonal principal da matriz por um número K. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai primeiro povoar a matriz, a gente já viu alguns quadros fazendo isso, você vai pedir para o usuário também informar o K, e aí você vai ter que navegar nessa matriz, e para cada elemento que está na diagonal, você vai ter que multiplicar só o elemento que está na diagonal, por esse K. E aí você tem que pensar um pouquinho como é que eu sei que um elemento é o elemento da diagonal. Bom, segundo exercício. Faça um programa que lê duas matrizes A e B de 2 por 2 e que faça a soma dessas duas matrizes, a adição de matrizes. Terceiro exercício. Faça um programa que lê a dimensão de duas matrizes, depois verifique se os tamanhos são compatíveis para possibilitar a multiplicação e, se forem compatíveis, fazer a multiplicação dessas matrizes. Conceito de adição de matrizes, multiplicação de matrizes, vocês já viram no colégio, mas se você tiver em dúvida, se vocês derem uma olhadinha na internet, vocês vão encontrar a definição matemática do que é adição e multiplicação de matrizes e qual é essa propriedade que eu tenho que respeitar em relação às dimensões de A e B para eu poder multiplicar as duas matrizes. O quarto exercício, faça o programa que lê a matriz 3 por 3 de inteiros e retorne a linha com maior soma. Então, leu a matriz, percorre a matriz e conta para a gente qual é a linha, que a soma de todos os elementos gera o maior número. Mais um exercício, lê um programa... Faça um programa que lê a ordem de uma matriz quadrada até 100 posições e depois escreva a sua transposta. Ali eu deixei a definição da transposta. O elemento que está na posição J aí tem que ser movido para a posição IJ da matriz transposta. Um outro exercício, 6. Uma pista de kart permite 10 voltas para cada um dos 6 corredores. Faça um programa que leia o nome e o tempo em segundos de cada volta de cada corredor e guarde a informação em uma matriz. Ao final, o programa deve informar de quem foi a volta mais rápida, a melhor volta, e em que volta que isso aconteceu. A classificação final em ordem, quem foi o primeiro colocado na corrida, quem foi o segundo. Semanticamente, o primeiro colocado é o que teve a soma das voltas, o total da soma das voltas mais rápido. E terceiro item, qual foi a volta média mais rápida da corrida? A volta em que todo mundo, na média, correu mais rápido. Sétimo exercício, faça um programa que leia a matriz 6 por 3 de números reais, calcule e mostre o maior elemento da matriz e a sua posição e o menor elemento da matriz e a sua posição. Se vocês repararem, praticamente todos os exercícios, você tem que construir uma matriz, mas o exercício é basicamente um mecanismo de percurso na matriz. Eu preciso andar nessa matriz, fazer alguma operação, ou alterar a matriz, ou gerar um resultado para ser mostrado. Faça um programa que leia duas matrizes A e B e verifique se B é inversa de A. Ou seja, se a multiplicação de A por B gera a matriz identidade. Faça um programa que leia uma matriz 3 por 3, nono exercício, que representa um tabuleiro de jogo da velha, então ele é o estado de um tabuleiro de jogo da velha, onde eu já tenho X e tenho bolas desenhadas, e indique qual posição deveria ser jogada para ganhar o jogo, ou pelo menos para evitar que o adversário ganhe. Então vocês vão ter que convencionar, por exemplo, que agora é a vez de jogar o X, eu tenho um tabuleiro. Primeiro eu vejo, tem alguma posição que se eu jogar o X ganha? Se não tiver, eu vou buscar se tem alguma posição para eu barrar o bola de ganhar na rodada seguinte. Então eu tento ganhar, se eu não consigo ganhar eu tento pelo menos não perder. E o último exercício, faça um programa que lê duas notas de cada aluno de duas turmas. A turma tem três alunos, armazena os dados da matriz M, cada aluno deve ter três notas, as duas que foram lidas, mais a média dessas duas, que é a média do aluno. E aí depois disso, calcule a média de cada turma e armazene num vetor turma. E por fim, informe qual a turma que tem a maior média e quais alunos tiveram média maior do que a média da sua respectiva turma. Então aqui tem bastante manipulação também de vetores de matriz. Bom, como sempre, esses slides foram feitos em colaboração com as professoras Vanessa e Aline. E bons estudos, a gente se vê na quinta-feira na aula de dúvidas. Tchau.